Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Lucie Duartes, conhecida como a professora Tia da Moto. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e também falar um pouco mais do seu mandato, nesse primeiro semestre de 2021, a senhora que está no seu segundo mandato. Muito obrigado. Olá, Matheus, é um prazer estar conversando contigo, é um prazer estar conversando com os nossos telespectadores da nossa TV Câmara e nada mais é salutar do que virmos aqui exatamente para prestar conta daquilo que fizemos no nosso primeiro semestre do segundo mandato. Vereadora, qual a avaliação que a senhora faz dessa legislatura? A senhora participou da legislatura passada, foi a sua primeira legislatura e agora a senhora se reelegeu para uma segunda legislatura. E muitas pessoas falam, né, dos vereadores e em outros ambientes, digamos aqui na Casa Legislativa, que essa legislatura ela é um pouco diferente, né, das outras teve uma renovação grande. Como é que a senhora avalia essa nova legislatura, assim, e o seu mandato também até esse momento? Vamos dizer assim, Matheus, telespectadores, no meu ponto de vista ela é completamente diferente da legislatura passada, é, houve uma renovação muito grande, com certeza, mas o perfil e a característica dos novos legisladores que entraram é diferente da passada. Talvez por serem novos, com exceção do vereador Werner Rampel e do vereador Tobias Calil, a maioria deles são novos, são do primeiro mandato. Assim como eu fui muito afoita, principalmente no meu primeiro ano do meu primeiro mandato, eu acredito que essa ansiedade de querer ver as coisas acontecer torna a gente um tanto quanto meio afoito, meio atropela mais o andamento. Mas isso é salutar. É salutar porque cobra mais, porque não está acomodado. Não que os antigos possam estar acomodados, como um maneco, o vereador maneco, por exemplo, o vereador Ademar, o próprio vereador Werner Rampel, não é que estão acomodados. Eles têm mais traquejo no como levar os seus mandatos, assim como eu estou aprendendo por estar no segundo mandato. E é uma novidade para muitos. E claro, além de tudo isso, Matheus e telespectadores, nós estamos vivendo um período atípico. Devido à pandemia, muita coisa que a gente quer fazer, não pode fazer. E muita coisa que a gente se restringe um pouco, até para proteger não só a nós, mas também para proteger o outro com quem nós vamos nos direcionar. Mas ela está realmente em uma legislatura muito diferente e, às vezes, até vou dizer assim, mais atrativa para o público que está assistindo, exatamente pela bipolaridade que tem a diferença de cada legislador um para o outro, ela está mais atrativa, mais agradável, mais... chama mais atenção. Dinâmica. Mais dinâmica, perfeita, a palavra perfeita. Mais dinâmica e chama mais atenção do público que está assistindo. Vereadora, a senhora, somente neste ano de 2021, a senhora protocolou oito projetos. Entre eles, claro, obviamente a gente não tem como transcorrer sobre todos, até pelo tempo do programa, somos limitados pelo tempo. Mas um desses projetos é o que institui o programa de ensino de noções básicas da Constituição Federal na educação do município. Queria saber da senhora qual o impacto dessa faixa etária, crianças, jovens, já terem noção, digamos assim, não tão aprofundada, mas terem uma noção básica da Constituição Federal. Qual o impacto para o ensino e para a vida deles como um todo? Matheus, eu sou da época do SBB, Moral e Cíntica. Tudo aquilo que eu aprendi vem dessas disciplinas. E a gente sabe que a Constituição Federal é a Bíblia do país. Então o jovem precisa, sim, tomar conhecimento, não é da vida política, mas sim tomar conhecimento e saber das leis que norteiam o nosso país. E qual é o fórum que isso deve ser trabalhado? É a escola. Por isso o projeto vem para incluir na interdisciplinariedade das aulas de português, de história, a noção, noções básicas da Constituição Federal. Para o jovem não ficar tão alienado, porque hoje a gente vê a grande maioria da nossa juventude alienada. Não sabe por que nós estamos falando isso, fazendo isso, porque não tem conhecimento. Então, no meu ponto de vista, como educadora, seria muito importante, é muito importante. E aí tu começa. Eu tenho um neto de nove anos. Ele começou a se interessar pela vida política, não partidária, pela vida política, quando começou a olhar a avó na TV. Ele, aquilo chamou a atenção dele e ele começou a questionar, porque ele não mora aqui, mas pelo YouTube hoje, graças a Deus, a gente tem condições de chegar em vários lugares. É um telespectador da TV Câmara. Exatamente. Pelo YouTube é um telespectador da TV Câmara e começou a questionar a mãe, que é a advogada, trabalha no Ministério Público. E aí ele começou, por que isso, por que aquilo, por que a vovó está fazendo isso, por que a vovó está fazendo aquilo? E ele só tem a orientação que a mãe e o pai estão passando. Agora, a importância que seria para ele também trabalhar a Constituição dentro da escola onde ele está, agora com a pandemia não, mas tem as aulas online, como seria salutar ele ter esse conhecimento para amanhã se tornar um cidadão crítico, mas crítico, consciente, sabedor do que está falando. Isso, para mim, é importantíssimo para nós transformarmos um país que cumpra realmente a lei. Vereadora, a senhora, como é sabido, a senhora tem uma participação, digamos assim, como uma da temática mais prioritária do seu mandato, não que a senhora não olhe para outras, mas a senhora tem a temática da educação como uma temática cerne do seu mandato. E dentro dessa temática, um outro projeto que a senhora também apresentou nesse ano de 2021, que, se não estou enganado, ele está tramitando na casa, é o que estabelece a prática do ensino de dança nas escolas regulares. Perguntei para a senhora o impacto do aprendizado da Constituição e também a questão do impacto da dança, o corpo. Isso também contribui para o aprendizado, vereadora? Bom, aí eu vou entrar um pouco bem como tu colocou. Eu sou professora de educação física, a dança faz parte da educação física, faz parte da saúde, do corpo e da mente. Por que a dança? Eu tenho na minha assessoria um professor de dança e eu vejo o quanto isso contribuiu para, e contribui para o desenvolvimento dele um todo, tanto mental como intelectual. e, principalmente assim, tu consegue, muitas vezes, através da dança, afastar aqueles problemas que tu pode ter de depressão, de timidez. Então, na escola é o lugar ideal para te poder trabalhar a saúde física e mental, não só através do voleibol, do futebol, do andebol, mas da dança, que é uma expressão corporal que, para mim, particularmente, a dança e a natação são as atividades físicas mais completas, porque mexe com todo o organismo da pessoa, tanto o físico como o mental, o emocional e o intelectual. Viradora, um outro projeto, esse sim já aprovado aqui na Câmara de Viradores, é o que estabeleceu a prioridade de vacinação da Covid-19 para professores e funcionários da educação municipal. Queria perguntar para a senhora se toda a categoria já foi vacinada ou ainda tem uma parte desses professores e servidores, funcionários da educação, que ainda não foram vacinados? Vamos dizer assim, esse é o projeto que eu tenho o maior orgulho até o momento, porque é um projeto que vem exatamente para a proteção, não só do educador e do trabalhador, mas a proteção de toda uma camada da sociedade. E ele foi aprovado, foi, o prefeito excepcionou e deu um veto e o veto foi, teve uma parcelinha de veto e esse veto foi derrubado, então, ele foi aplicado na Ímpera. E, graças a Deus, toda, 100% do professor municipal, não só das escolas municipais, do professor do município de Santa Maria, de todas as esferas municipais, estaduais, federais e particulares, estão todos vacinados com a primeira dose. Ele teve um desenrolar para mim importantíssimo, porque houve, sim, uma soma de esforços, tanto do legislativo, no caso nosso, enquanto que proponente do projeto e projeto aprovado, como do próprio executivo. Porque nós fizemos, criamos uma comissão especial, exatamente para auxiliar o executivo a encontrar uma forma legal que não viesse trazer nenhum apontamento jurídico para o executivo de aplicar a vacinação, aplicar o projeto e estender a vacinação a todos os educadores e trabalhadores da educação. Que foi onde, através dessa comissão, junto com a assessoria jurídica do executivo, encontramos a brecha que poderia ser aplicada à vacinação concomitantemente com outras categorias. E foi o que foi feito e todos, todos, Matheus, estão vacinados, graças a Deus. Vereador, agora entrando um pouco na sua atuação nas comissões. A senhora integra duas comissões permanentes e também algumas comissões especiais, que têm um período de trabalho temporário de 60 dias e podem ser prorrogadas por mais 30. E a senhora também inclui duas CPIs, que nós vamos tratar no decorrer. A senhora é vice-presidente da comissão especial em defesa da integralidade dos turnos da educação, mais uma atuação aí na área da educação. Explica um pouco mais o que é essa demanda e por que a necessidade dessa integralidade. Assim, essa já está em fase de conclusão, a relatora é a vereadora Marina e o proponente desta comissão foi o vereador Paulo Ricardo. Ela já está em fase de conclusão. Mas por quê? Porque já existe uma lei federal, onde deixa claro que até 2025, pelo menos 25% dos estudantes deverão já estar em turno integral. Existe uma diferença de turno integral e escola de tempo integral. Porque a escola de tempo integral, o aluno tem que estar na escola todo tempo e com as disciplinas regulares e atividades extra classe. Já a educação de tempo integral é a educação do tempo todo. Além de estar todo turno, dois turnos, manhã e tarde, na escola, a educação também tem que ser. Tu pode ter uma atividade extra no turno da manhã misturado concomitantemente com uma disciplina regular. Essa é a grande diferença. Mas o que é importante em tudo isso para nós, e eu como do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, do Partido Brizola, que criou o CIEPS, que tem como bandeira a educação, e uma dessas bandeiras é exatamente a educação de tempo integral, não poderia fugir. Porque o importante é você oferecer à criança, ao educando, além do conhecimento extra, que será muito aproveitável por ele enquanto cidadão do futuro, também é proporcionar que ele saia da rua, aonde ele está sujeito a todo tipo de intempéries. É a marginalização, é a drogadição, é a ociosidade. Então, tu traz ele para dentro da escola, aonde ele vai ter várias oportunidades. E uma coisa importante, desta maneira, tu está combatendo o trabalho infantil. Porque se ele está na escola, ele está tendo uma atividade que dentro do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, é obrigatório nós oferecermos, e é obrigatório os pais proporcionarem. Enquanto que o trabalho existe uma faixa etária. Mas a gente sabe que é pela atual situação e conjuntura que passa o país, nós temos criança de 10 anos, de 11 anos trabalhando, e muitas vezes trabalha escravo. Então, tu está trazendo com isso a oportunidade também de combater o trabalho infantil, e a oportunidade dele adquirir novos conhecimentos e não ser tão livre para o namoro daquilo que a gente considera não ser o ideal e que não é o ideal, tipo a marginalização, a drogadição. Eu tenho um lema comigo, que eu peguei esse lema com a Polícia Federal. Até tem uma camiseta que a gente usa que diz, adote seu filho antes que o marginal o adote. E adote o seu filho não é só você, pai, é você também, governo, adotar o seu filho, porque todos nós somos filhos dessa nação. Então, essa nação precisa adotar os seus filhos contra aquelas pessoas que querem usá-los exatamente para a ilegalidade e também para a informalidade. Lembrando, né, vereadora, que a senhora falou do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando, e vale a pena destacar, né, é uma questão informativa, que o ECA recentemente completou 31 anos, né. Exatamente. Então, é uma legislação aí que já tem mais de três décadas. Já tem uma caminhada. Já tem uma caminhada. Vereadora, a senhora também é relatora de uma comissão especial que estuda, né, alterações na lei orgânica, no plano diretor, entre outros códigos e legislações do município. Como está o trabalho dessa comissão, né, que a senhora tem como presidente dessa comissão, o vereador Tobias, e como vice-presidente, o vereador Manuel Badi, que a senhora, como eu já disse, é a relatora. Como é que está o trabalho dessa comissão? Já houve alguma audiência, alguma reunião pública para debater o tema com a sociedade? Ah, senhor, essa comissão meio se misturou com a comissão especial para analisar a lei da autorização da construção da vila militar. Você acompanhou junto as duas comissões. O importante de tudo isso é que se você vai mudar um plano diretor, você tem que estudar o solo, o impacto, tem que estudar tudo isso, engenheiros ambientalistas, então, mas nós também não podemos, é, Matheus, eu defendo muito a natureza, mas eu também defendo que não podemos impactar, engessar, nem impactar a natureza, mas também nem engessar a cidade no seu progresso. Mas tudo tem que vir regrado, tudo tem que ter normas. Eu não posso simplesmente dizer que vou construir um prédio no pé do morro, de dez andares, tenho que ver o impacto que isso vai trazer para o meio ambiente, para o solo. Então, essa comissão vem exatamente para ouvir especialistas, e já teve uma reunião, porque nós, primeiro, tu acompanhou bem, primeiro a gente, nós nos detivemos na Vila Militar, para essa, que até agora ainda não foi, votado exatamente por esses conflitos, porque dentro dessa comissão houve duas emendas, e que está causando maiores restutos, está exigindo maiores restutos. Para partir daí, bom, vamos mudar a zona 14? Bom, mas mudar a zona 14 implica no quê? Precisamos também fazer uma avaliação, que daí já entra no plano diretor, das outras zonas. Se eu vou mudar a 14, por que não mudar a zona onde tem a região, a parte urbana com a parte rural, que tem só uma rua que divide? Então, tudo isso precisa ser estudado. E não precisa ser feito, Matheus, várias audiências, reuniões públicas com a comunidade. Porque o maior interessado é, além do empresário, da construção civil, mas eu tenho que me preocupar com o que a população quer, pensa e deseja para a região onde ela, entre aspas, é a dona onde ela está vivendo, no seu habitat natural. Precisamos ouvi-las, ouvir essas pessoas. Então, é nesse sentido que tem a importância e que nós precisamos, como relatora dessa comissão, ouvir muito. Ouvir muito para não tomar nenhuma decisão equivocada que possa trazer transtorno e prejuízo para a cidade de Santa Maria. Para o telespectador que nós acompanha, a Zona 14 é a zona ali que contempla o bairro Caturritas, os bairros das Zonas Nortes. Isso, Caturritas, Perpétuo Socorro, Itararé, é aquela região ali, Divina Providência, que é a Zona 14, que é, na verdade, a região norte de Santa Maria. E aí, esse projeto da Vila Militar seria para alterar o plano diretor, para poder se construir mais andares nessa localidade. Exatamente. Vereadora, a senhora também é vice-presidente da comissão especial, que está fiscalizando as subprefeituras dos distritos de Santa Maria, juntamente com a vereadora Anitta Costa Beber e com o vereador delegado Getúlio Vargas. Essa comissão vai ir, vai visitar todos os distritos, se algum distrito que já foi visitado, o que vocês perceberam da estrutura das subprefeituras? Quais são as principais mazelas dessas localidades? Bom, nós já visitamos e pretendemos, sim, visitar todos os distritos. E visitar em etapas diferentes. Uma coisa é você fazer uma visita para a subprefeitura, outra coisa é você fazer a visita para a comunidade. Então, essa é a dinâmica do trabalho que estamos pretendendo fazer. Já visitamos o distrito de Boca do Monte e o distrito de São Valentim, onde notamos diferenças monstruosas entre os dois. Não por questão administrativa, mas por questão até de expansão. O de Boca do Monte é um distrito grande que tem uma infraestrutura melhor do que o de São Valentim. Mas a mazela maior dos dois distritos, a queixa maior dos dois distritos é estrada e iluminação pública. principalmente estrada em momentos de safra. Para escoar a produção. Exatamente, para escoar a produção, que é onde é mais exigida as estradas e, na grande maioria, as estradas não oferecem condições. Então, o que essa comissão especial pretende? Como eu digo, eu não participo, Matheus, ouvintes, de nenhuma comissão que venha caça às bruxas. As comissões que eu faço parte, eu tento direcionar, tento, junto com meus pares, que ela seja uma comissão propositiva. Não é bloco propositivo. É uma comissão que venha trazer ajuda para o Executivo para resolver essas mazelas. Então, dentro dessa comissão dos distritos, é exatamente isso que a gente está pretendendo. Trazer subsídios para ajudar a prefeitura a trazer uma melhor qualidade para essas subprefeituras, para esses distritos. Vereador, agora entrando na questão das CPIs, a senhora, digamos assim, não caiu de paraquedas, porque, como parlamentar, já estava acompanhando as questões, mas a senhora substituiu a ex-parlamentar, a vereadora suplente, Helen Cabral, que, com o retorno do vereador Valdir, que estava em licença-saúde por complicações da Covid, ela deixou o parlamento e a senhora substituiu ela em duas comissões parlamentares de inquérito. Uma que investiga possíveis irregularidades da prefeitura com relação à Covid e todas essas ações para com a Covid nesse período de pandemia, que a senhora é relatora, e também a CPI que investiga o contrato, possíveis irregularidades no contrato do shopping independência. Eu queria que a senhora falasse primeiro da comissão da Covid. A senhora já se ambientou e a senhora fez uma solicitação de chamar a vereadora Helen, que foi a proponente dessa comissão, dessa CPI, e também era a relatora, para ter mais esclarecimentos. Queria que a senhora falasse um pouco disso. Bom, vamos por partes. A CPI da Covid-19 já fez várias oitivas. Então, tem um número altíssimo de documento a ser analisado. Mas os documentos é bem mais tranquilo porque você lê e você interpreta. Agora, as oitivas, você precisa olhar todas, assistir todas, e são mais de oito. Por que eu estou olhando, já olhei, falta uma só, porque eu convidei, convidei a ex-vereadora, a suplente, professora Helen Cabral. Convidei porque teve coisas que eu não entendi. O porquê, a finalidade. Então, eu fiz um convite exatamente para poder me ambientar do andamento. Matheus, uma coisa é você perguntar, você sabe o que você quer saber. Outra coisa é eu perguntar e dizer para você. eu não vou conseguir passar para você aquilo que eu quero saber. Então, nada melhor do que nós dois conversarmos, por isso foi o convite, nós dois conversarmos sobre, bom, por que que eu convoquei o seu João? Qual era a finalidade? O que eu queria atingir? Por que eu não convoquei a dona Maria? Então, são essas coisas que eu apenas queria, apenas queria, entender, compreender, para ter um embasamento mais concreto do que estava acontecendo. porque tinha perguntas que eu vi nas oitivas que eu não entendi o porquê da pergunta, que no meu ponto de vista, no meu, isso é pessoal meu, fugiu do objeto. Bom, mas aí a professora Erin teria a oportunidade de dizer, Lucy, eu perguntei porque eu queria saber, eu queria chegar neste ponto. Só que, infelizmente, ela não veio e acredito que tenha até levado para um outro lado. Mas não é essa a questão. Não é. A questão é. E outra coisa muito importante. Nas duas CPIs, eu fui indicada pelo bloco propositivo, o bloco que eu não faço parte, que é o bloco que a vereadora Ellen fazia parte. Então, eu não fui indicada pelo governo e nem pela oposição, e sim pelo bloco para dizer, não, eu quero proteger o governo, não, eu quero punir o governo. Não, eu fui pelo bloco propositivo, que era o mesmo bloco que a vereadora Ellen, que a professora Ellen fazia parte. Por quê? Porque o vereador Valdir Oliveira não se sentia ainda em condições de saúde para ser ele o relator. Na outra, que eu sei que você vai me perguntar também, na outra CPI, a do shopping independente, fica à vontade. está bem mais tranquilo, porque não é porque a vereadora Roberta conduza de um jeito e o vereador Pablo de outro. Não é nada disso. É porque eu comecei a atuar, não tinha ainda tido nenhuma oitiva, só documentos. Análise dos contratos. Exatamente. Isso é bem mais tranquilo você fazer, porque você pega um assessoramento jurídico e eu, graças a Deus, tenho na minha equipe dois advogados. Eu tenho uma equipe jurídica competente e capaz, que é a doutora Gisele e o doutor Peterson, que estão me assessorando juridicamente na análise dos documentos. Então, a CPI do shopping independente, mais conhecido como o shopping popular, estava só na fase de documento, análise de documento. Quando teve a primeira oitiva, eu já estava junto. Eu já tive a oportunidade de fazer perguntas e também intervir, participar, questionar as perguntas que os meus colegas estavam fazendo. O que eu não tive essa oportunidade na outra. Então, foi esse o único motivo de eu convidá-la. Mas, como infelizmente ela não compareceu, eu usei da prerrogativa que eu tenho o direito, eu tenho o direito de convocá-la. É por mais que tenha tido um voto contrário. Mas, por que a convocação? Exclusivamente porque eu quero perguntar, eu quero me interar, eu quero saber o porquê de cada coisa. Bom, mas, então, é importante saber por que a vereadora questionou a questão dos impulsionamentos das redes sociais do prefeito. Mas, por que a senhora perguntou isso, vereadora? Aonde isso vai chegar no combate à CPI? É só isso. Nada mais que isso. E vou continuar nessa linha porque, assim, Matheus e ouvintes, eu não assinei nenhuma. Por isso, eu me sinto bem mais à vontade de questionar. Porque eu acreditava e acredito e continuo afirmando que uma comissão especial poderia ou não levar uma CPI. Mas não houve comissão especial nem da COVID e nem no shopping. Então, é essa situação porque eu não assinei. Mas, como eu fui provocada no bom sentido da palavra, eu aceitei e vou levar o trabalho como o trabalho propositivo e não o trabalho de caça às bruxas. vereadora, estamos chegando no final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença aqui para falar um pouco mais do seu mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, principalmente a oportunidade de prestar conta do meu mandato e também de prestar conta das ações, o porquê, das minhas atitudes e daquilo que eu estou fazendo enquanto parlamentar para prestar conta para a sociedade que é para esse que eu devo, é esse que paga o meu salário, é o povo de Santa Maria que votou ou não votou em mim, isso não vem ao caso, mas é para ele que eu preciso prestar conta daquilo que estou fazendo. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no seu mandato, sucesso no mandato dos 21 parlamentares, porque os 21 parlamentares tendo sucesso nos seus mandatos, quem ganha é a instituição que vai prestar um trabalho de qualidade e quem se beneficia com isso é a sociedade de Santa Maria. Então, sucesso. Também queria agradecer a você pela audiência e também a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. Até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri